Olá, você está assistindo o Eu Por Aí, o programa do blog Eu Por Aí no YouTube. E se você não conhece o meu blog, entra lá, www.euporaí.com.br ou www.euporaí.pt. Se você não viu meu último vídeo, clique aqui em cima e saiba tudo sobre Liverpool, essa cidade dos Beatles fantástica na Inglaterra. Se você viu, vai lá de novo, dê o seu like, dê o seu joinha, enfim, ou dê o seu dislike, se cadastre no nosso site também e também no nosso canal, ok? Estou esperando a sua interação. Bom, pessoal, continuando a minha viagem pela Inglaterra, eu cheguei em Manchester, uma cidade conhecida historicamente pela industrialização. Mas também lá é berço de muita coisa interessante, como, por exemplo, bandas que saíram de lá, como o The Smiths, o New Order e também pela paixão pelo futebol. Então, roda aí a vinheta que eu conto tudo sobre Manchester para vocês. A cidade de Manchester, muitas vezes, está fora do radar de quem visita o Reino Unido. O que é uma pena, porque a cidade que ficou marcada historicamente como epicentro da industrialização mundial, tem muitos atrativos e para todos os gostos, da música pop, história até o futebol. E por falar em futebol, além de ser casa de duas das equipes mais importantes do mundo, o Manchester United e o Manchester City, a cidade abriga o Museu Nacional do Futebol. Em um imponente edifício de vidro, bem no centro de Manchester, o museu tem um acervo que vai de memorabilia de times de vários países, reverência a jogadores como Pelé e até registros históricos, como o da Copa do Mundo de 1966, vencida, obviamente, pela Inglaterra. E você pode ainda entrar em tours e conhecer os estágios do Manchester United e do Manchester City. Se você for a Manchester na primavera ou no verão, uma ótima pedida é sentar-se numa área verde, que fica bem ao lado do Museu do Futebol. É bom para passar o tempo, tomar um sol, bater um papo ou simplesmente contemplar a beleza da cidade. Bem ali pertinho fica a Catedral de Manchester, um dos templos mais belos da Europa. E apesar de ter parte da sua estrutura destruída durante a Segunda Guerra Mundial, a Catedral mantém sua imponência esculpida em madeira e vidro. A entrada é franca e paga-se apenas uma libra para tirar fotos. Não deixe de visitar a Sessão do Coro, uma das partes mais belas da igreja. Perto da Catedral fica Shambles Square, uma praça em estilo medieval, com bares, restaurantes, cafés. Um lugar incrível para parar, tomar um bom drink ou um café que seja, bater papo e aproveitar um dia de sol. Coisa rara no Reino Unido. E se você gosta de compra, tudo bem, ande mais um pouquinho, suba as escadas em frente a Shambles Square e uma rua fechada ao trânsito está repleta de lojas, inclusive das de grife. Há muitas praças para aproveitar em Manchester, espaços de convivência, comércio, área verde e alimentação, como a Praça St. Anne's, bem no centro da cidade. Aproveite para visitar a igreja de St. Anne's. Talvez você tenha mais sorte que eu. No dia que tentei visitar, estava fechado. E bem atrás da igreja de St. Anne's, outro calçadão, com lojas onde você encontra de tudo. Outro lugar lindo para ver em Manchester é a Chinatown. Aliás, é a segunda maior Chinatown da Inglaterra. Com seu belíssimo portal, além de um jardim e muitas lojas, lojas e lojas e lojas e restaurantes chineses, é claro. E Manchester tem muito mais para ver. Se você gosta de vinil, há várias lojas que vendem discos usados e até mesmo prensagens novas. Se você gosta de livro, visite a Biblioteca Central, ou a Biblioteca John Rylands, ou ainda a Biblioteca Chet Hands. E ainda há a Art Gallery, o Museum of Science and Industry, People's History Museum. Ou seja, há muita coisa para ver e apreciar em Manchester. E o Eu Por Aí agradece ao Premier Inn Manchester City, Piccadilly, onde ficamos hospedados. Mais informação sobre este hotel está na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique aí no sininho para receber as notificações. E sempre que a gente postar alguma coisa nova, você vai ficar por dentro. Acesse as nossas redes sociais no Facebook, no Instagram, no Tumblr. E também acesse o blog www.eu por aí.com.br E se você estiver em Portugal, eu por aí.pt. Se você tem alguma dúvida, uma sugestão, envia um e-mail para a gente. Info arroba eu por aí ponto pt. É isso aí, pessoal. Até o próximo Eu Por Aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique aí. Pântano. 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 Obrigado.